Olá pessoal, esta é a videoaula número 14 da disciplina Educação e Cultura Corporal, Fundamentos e Práticas. O tema da videoaula de hoje é a desconstrução na educação física cultural. Na videoaula retrasada nós estudamos a tematização na educação física cultural, na videoaula passada nós estudamos a problematização na educação física cultural e na videoaula de hoje, neste encontro, nós estamos estudando a desconstrução na educação física cultural. Como você já leu os textos, já leu a bibliografia recomendada para essa semana, você percebeu que existe um movimento muito interessante que vai dar problematização para a desconstrução. Conforme nós discutimos na videoaula anterior, problematizar é destrinchar, desfamiliarizar, é retirar daquele estado de naturalização com o qual, às vezes, nós lidamos com as práticas sociais, com as pessoas e, no caso, a educação física, com os representantes e com as manifestações da cultura corporal, ou seja, com as práticas corporais. Vocês viram na bibliografia, viram tanto no texto, no capítulo do livro, quanto no artigo, elaborados pelo professor Ivan Luiz dos Santos, vocês viram que os conceitos freirianos foram desterritorializados para serem reterritorializados a partir do pós-estruturalismo. E é com base no pós-estruturalismo que nós vamos conversar na videoaula de hoje. Como vocês sabem, estamos no tópico 5, tematização, problematização e desconstrução da educação física na educação física cultural. E o objetivo da videoaula de hoje hoje é compreender a noção de desconstrução adotada pela educação física cultural. Estas são as referências, estão disponíveis para você na Biblioteca Digital e também no material da semana. E desconstruir na educação física cultural não é destruir. E nós vemos com muita frequência as pessoas usando o conceito de desconstrução de uma maneira que diverge desta que nós vamos adotar aqui. Como vocês acessaram na literatura, um estudioso importante, um estudioso francês importante, o Jacques Derrida, faz toda uma discussão sobre a linguagem inspirada no pós-estruturalismo e ele adota esse termo com o seguinte significado. Desconstruir nada mais é do que compreender o processo de construção de uma certa representação. E como vocês já viram no referencial pós-estruturalista, a noção de construção de uma certa representação, ela se dá sempre calcada, baseada, alicerçada em certas relações de poder. A partir do poder que determinados grupos sociais desfrutam de dizer o que as coisas são, ou seja, de atribuir certas identidades às coisas do mundo, é que estas representações entram em circulação e contribuem para que nós, sujeitos da cultura, nos apropriemos e continuemos a dar divulgação e a dar publicidade e colocar em circulação certas representações. Tudo o que nós sabemos sobre as coisas do mundo funciona na perspectiva pós-estruturalista dessa maneira. Nós vamos nos apropriando via linguagem e a linguagem ela não é só verbal, ou seja, nós vamos nos apropriando de certas representações, vamos operando com elas, vamos negociando com elas e vamos dando mais visibilidade e colocando em circulação essas representações. De tal maneira que quando o professor ou a professora vão tematizar certas práticas corporais, as crianças, jovens, adultos e idosos possuem representações sobre elas. Mesmo que elas nunca tenham praticado, a maneira como aquela prática corporal acontece, ou elas ouviram dizer, ou elas viram nos meios de comunicação variados, elas acabam se apropriando daquela representação e dando continuidade àquela maneira de pensar. Como muitas vezes essas representações são problemáticas no sentido de serem pejorativas, de negativizarem as pessoas, de negarem certas visões do mundo, é importante que o professor ou que a professora, ao perceber essas representações, desenvolva atividades que colaboram para que as crianças entendam como certas representações foram elaboradas. Por isso, faz parte do processo de desconstrução, identificar as forças que atuaram na produção daquela representação que pode ser sobre a prática corporal, sobre a brincadeira, dança, luta, ginástica ou sobre as pessoas que fazem aquela prática corporal. Sobre os brincantes, sobre os dançantes, sobre os esportistas, sobre os ginastas e assim sucessivamente. Bom, nós utilizamos, nós recortamos um capítulo deste livro que está disponível para vocês no site www.gpef.fe.us.br, está aparecendo para vocês aí embaixo. Nós recortamos aí um capítulo do livro para ilustrar uma ideia de desconstrução, um trabalho de desconstrução. Este professor, o professor Marcos Ribeiro das Neves, ao tematizar o maracatu, ele se deparou com certas representações sobre essa prática corporal. Além de problematizá-las, ou seja, além de desnaturalizá-las, além de desfamiliarizá-las, além de desenvolver atividades que mostrassem para aquelas pessoas que aquelas representações, que aquelas práticas corporais, no caso o maracatu, são vistas de outras formas por outras pessoas, sobretudo pelas pessoas que praticam ou que brincam o maracatu, o professor Marcos também organizou uma série de atividades muito interessantes para ajudar os estudantes. Nesse caso, eram pessoas matriculadas na educação de jovens e adultos, no CIEJA Campo Limpo, para que essas pessoas pensassem, ou seja, para que essas pessoas entendessem como elas chegaram a pensar daquela maneira. E ele foi trabalhando, por exemplo, com um recorte, um fragmento daquele filme de Steven Spielberg, O Amistad, que mostra uma etapa muito triste da história de muitas nações, entre elas o Brasil, mas o filme retrata o tráfico de pessoas da África para a América do Norte e ele vai mostrando como aquelas pessoas eram transportadas, etc. O professor Marcos Ribeiro, ele também discute e mostra imagens do Cais do Valongo e de toda a repressão, toda a discriminação, todos os maltratos que aqueles grupos, aquelas pessoas receberam e como isso ajudou a disseminar uma ideia que as práticas daquelas pessoas, as práticas sociais, as práticas culturais daquelas pessoas eram práticas de uma qualidade inferior ou de uma valia menor ou práticas que aludiam a coisas que não eram coisas interessantes e isso chegou até os nossos dias e isso está muito presente na nossa sociedade. Tanto é que os alunos do professor Marcos, os jovens, os adultos e idosos que faziam a disciplina de educação física com o professor Marcos foram se dando conta disso. Ele desenvolve atividades que ajudam esses jovens a perceberem que aquela representação colada no maracatu se devia a todo um processo de discriminação, todo um processo de racismo que era com o qual as pessoas tratam todos os produtos culturais que vêm daquele grupo social. Então, ao entender como que aquela representação foi elaborada, o que o professor Marcos fez, ao proporcionar o entendimento de como aquela representação foi elaborada, o que o professor Marcos fez foi desenvolver um processo de desconstrução. Então, retomando, eles atribuíam representações, conotações que eles entendiam como negativas ao maracatu. E o professor Marcos foi desenvolvendo atividades que levaram os jovens, os adultos e os idosos a entenderem como que, na verdade, as pessoas que produzem o maracatu eram representadas de forma ruim, representadas de forma negativa. Esse processo, ou seja, as atividades pensadas com essa finalidade, é que nós, na perspectiva cultural, chamamos de desconstrução. Então, problematizar é uma coisa, desconstruir é outra. Mas, como vocês viram na literatura, há uma conexão bem interessante entre a problematização e a desconstrução. A gente chega até a dizer que a problematização freiriana, ela se torna desconstrução na perspectiva cultural da educação física. Com esta videoaula, nós encerramos as videoaulas desta semana e esperamos vocês na próxima semana. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto